Eu vou mostrar para vocês como é que esse finalzinho do noturno número 20 de Chopin pode ser trabalhado. Ele tem uma escala, aliás, ele tem quatro vezes uma escala, só que em alguns momentos ela é mais expandida, em outros ela é mais curta. Então, vamos pegar a segunda escala aqui do compasso 56, que é a escala maior de todas. Ela começa aqui nesse Lá, olha, dedilhado, primeira coisa, começa com o primeiro dedo, primeiro dedo no Mi, primeiro dedo no Lá, Mi, Lá e volta com o mesmo dedilhado. Isso, o importante é que o primeiro dedo caia no Lá e no Mi, no Lá e no Mi. As outras escalas, esse dedilhado vai ser mantido. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir cada uma dessas escalas de maneira a que você fique com um tanto de nota, um tanto de semicolcheia com cada colcheia da esquerda. Então, vamos pegar a primeira escala, que começa com o Ré. A gente vai fazer quatro semicolcheias, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então... Entenderam? As cinco são um pouquinho mais depressa do que as quatro. Agora, vamos pegar essa escala maior. Começa no Lá. Si, vai junto com a segunda colcheia da esquerda. A última nota, mais aguda, com o Ré da esquerda. Dó, na direita e na esquerda. Agora, duas, três, 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 quatro, três. É isso. Se você fizer com essa divisão, fica muito bom. Elas não precisam ser iguais. Você não precisa fazer todas essas notas com o mesmo valor. Ela pode ser um pouquinho mais rápida, um pouquinho menos rápida. Por isso, eu dividi. Então, vou fazer o trecho todo agora a partir do compasso 54. Música Amém.